Novinha chegou o momento Então vai sentar e quicar Novinha chegou o momento Então vai sentar e quicar Vai sentar, vai sentar Vai sentar e quicar Vai sentar, vai sentar Vai sentar e quicar Ela chega no baile chamando atenção O bom dia bicho já fica atento Quando o DJ solta o som novinha chegou o momento Quando o DJ solta o som novinha chegou o momento Chegou a hora, senta no meu Novinha chegou o momento Então vai sentar Na dança do bumbum contrai Na dança do bumbum contrai Essa daqui é nova, eles vão gostar demais Os homens ficam malucos, doidinhos, querendo mais Vem que vem mulherada Na dança do... Essa daqui é nova, eles vão gostar demais Os homens ficam malucos, doidinhos, querendo mais A morena faz